Por que eu... Pra mudar sua vida, sim, só eu louca Desse jeito você me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que você não saiba, sou eu, não tenho outra Pra mudar sua vida, sim, só eu Hoje ele acordou e assoviou A Flora acordou e te respondeu Quando ele queria um beijo era Quando ela respondia era tipo Ele dizia eu tô te querendo Ela dizia eu já tô descendo Ele dizia então vem correndo Ela dizia é isso mesmo Me levou pra passear depois e fez com que esse amor crescesse tanto em mim Me levou pra um lugar onde quando o amor começa jamais haverá um fim Dominou meu coração de uma forma tão sutil Mas eu não consegui dormir Do meu pretinho querendo meu chamego Já não tinha porque se esconder assim Pretinho Desse jeito você me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que você não saiba, sou eu, não tenho outra Pra mudar sua vida, sim, só eu Louca Desse jeito você me deixa louca Tomando coragem pra beijar sua boca Mesmo que você não saiba, sou eu, não tenho outra Pra mudar sua vida, sim, só eu Pretinho 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 Obrigado.